Olá pessoal, quinta-feira, 18 de março, 10h30 da noite. Vamos dar uma olhadinha no que foi notícia hoje. O negócio tá feio aqui em Curitiba. Vamos começar. Áudio falso, bandeira preta em Curitiba é fake news, diz Prefeitura. Hoje atingiu mais de 100% das UTIs. Estão todos os UTIs ocupados aqui na capital. O jovem de 22 anos é a primeira pessoa a morrer à espera de leito em UTI na cidade de São Paulo. Gargalou lá também, pessoal. E aí não tem UTI. E o pessoal sufocando aí por causa da Covid. Rapaz jovem morreu. Marginal Exxon Edson Fachin. Alguém tá xingando aí, alguém lá do Estadão tá xingando o ministro do STF. Aqui tem uma... Vamos ver isso aqui. O Neymar tá no Fortnite. Beleza. Propaganda de um aplicativo. Desembargador exige o respeito à lei da ditadura e tribunal permite comemorar o arbítrio. Desembargadores do Tribunal Regional Federal da Quinta Região. O blog do Globo. Senador Major Olímpio morre vítima de Covid-19. Senador pelo PSL de São Paulo. Ele era do partido Bolsonaro. Se ligou à ala bivarista. Aí brigou com o presidente. E também brigou com o Dória, que era governador de São Paulo. E agora ele saiu numa passeata contra o lockdown. Se contaminou e morreu. Tinha 58 anos. Na mesma passeata, subiu no palco lá junto com o velho da van. E Major Olímpio. Justiça suspende investigação feita a pedido de Carlos Bolsonaro contra Felipe Neto. E pode isso? Um vereador do Rio de Janeiro, filho do presidente, pedir pra investigar alguém? É legal. Se suspender era porque... Por quê? Porque falava mal do pai dele? Não pode ter crítico no Brasil? Covas confirma a primeira morte na fila por leito de UTI, né? Em São Paulo. E diz que lockdown na cidade é inviável. Não tem UTI, mas não tem como fechar tudo porque o Brasil é um país extremamente pobre. E as pessoas ficarem sem uma renda, sem dinheiro. Que situação, hein? Não tem vaga na UTI. E a morte, a partir de hoje, as mortes vão começar a saltar mais num nível... Nível Manaus. Nível Porto Alegre. Ai, ai. O desabafo de um prefeito do Espírito Santo. Já estamos em colapso. Mais um prefeito aí. Dória, sobretaxa, esporte, cultura e comércio para baixar o preço do leite e da carne. Tá muito caro mesmo. Ouça o primeiro áudio do Perseverance se deslocar nas perfis de Marte. O robozinho da NASA, tá? Mais uma propaganda de aplicativo. Multinacional em Macaé, abre vagas de emprego. Correios. Estudo oficial recomenda privatização total da empresa. É o último, mas eu não concordo com a privatização total da empresa. Dei coraçãozinho porque eu quero ver mais notícias sobre esse processo de privatização. Eu sou contrário à privatização do Correio. Deixa eu deixar bem claro isso. Saiba quais foram os carros mais roubados no ano de 2020. Geralmente é carro popular, tá? Que é os mais comuns, né? Neymar vira personagem jogável no Fortnite. Produtora do game promete mais novidades. Ele já era um fã do jogo, né? Agora é um manajado. Globo estuda atitude surpreendente envolvendo o BBB. Cara, como eu queria estar confinado aí. Pra não estar vivendo essa loucura aqui. Olha como que os vereadores de Curitiba têm um pouco tato com a realidade. No dia que Curitiba atinge 100% das vagas de UTI. Que não tem mais. Qualquer um que sofre um infarto, um ataque cardíaco, um derrame, um acidente de carro. Não tem vaga no UTI aqui em Curitiba mais. Os vereadores de Curitiba defendem a reabertura de supermercados aos domingos. Não é todos, tá? Com certeza é alguém que tá recebendo algum lobby aí em cima deles, né? Isso aí, pelo amor de Deus. Tem até que ver quem propôs isso aí. Isso aí tem rabo preso. Influencer japonesa, motociclista, é desmascarada. Trata-se de um homem de 50 anos. Oxi. E aí ela fazia maquiagem pra parecer que é influencer? Caraca, tio. Integrantes de sindicato de Sorocaba são presos suspeitos de incendiar ônibus no Paraná. Por que que vocês vieram aqui no Paraná queimar ônibus? Como economizar combustível diariamente? 18 dicas. Já vi. A gasolina aqui em Curitiba tá 5,29, tá? Na maioria dos postos. Muito caro. Maior valor que eu já paguei em vida. De longe. Albert Einstein. Quem foram seus filhos e o que aconteceu com eles? Com bandeira cinza, capital recebe do governo recomendação para fechar tudo. Campo Grande, então é Mato Grosso, tá? Aqui a gente tá em bandeira vermelha. Lá é cinza. Olha o jeito que tá o estado. Meu Deus. Brasil registra novos recordes nas médias móveis de Covid. É a nova variante, pessoal. O Brasil tá fudido mesmo. Tá sendo consumido por esse vírus, hein? Renal Kiwi Outsider. 2022 preço. Novo Kiwi, é isso aí. Game of Thrones. HBO considera três projetos derivados. Criador de mentalista envolvida. Envolvida. Tão querendo fazer continuação. O povo criticou demais, velho. A morte da loirinha Daenerys. O final de Game of Thrones foi muito decepcionante. Vereador sugere que Curitiba antecibe feriados municipais de 2021, que nem tá sendo feito em São Paulo, pra decretar um lockdown, velho. Porque não tem jeito, velho. Isso aqui tá... E eu fico triste porque as pessoas não entendem isso. Tem pessoa aí que você tá no mundo da lua. Não sei. Justiça derruba decreto e proíbe funcionamento do comércio na sexta-feira. De onde, ó? Ó, os caras entrando na justiça pra querer abrir o comércio. Sabe? Em cidade que já tá 100%. Porto Alegre já tá em bandeira preta. Concurso da Polícia Federal. O que mais foi cobrado em contabilidade? Como estudar, tá? Vai ter concurso aí da Polícia Federal. Não sei se vai cancelar, tá? Mas eles tão dando dicas aí. Os 10 veículos a diesel zero quilômetros mais barato do Brasil. Isso aí tá uma foto da Toro. Usuários seguem com dificuldade pra acessar o aplicativo Caixa Tem. Confiram o calendário. O Caixa Tem eu acho que é pra sacar benefício aí. Eu acho que é o auxílio emergencial. Creio que seja. E se os buracos negros forem estrelas de Plank? Que eu não sei o que é. O que se gera esse novo estudo? Teria que ler aí pra ver. Ex-governador morre após esperar 3 dias por vaga em UTI em Goiás. Olha o que eu tô falando, velho. O cara foi ex-governador de Goiás. Morreu hoje também. Tá morrendo 86 anos. Pode ter rios de dinheiro. Essa nova variante tá fazendo um estrago. O OCDE identifica retrocessos no combate à corrupção e cria grupo de trabalho específico para monitorar. O OCDE apertando aí o governo Bolsonaro. Quem... Gente, se vocês forem enganados por esse homem, acorde, gente. Vocês estão num buraco, velho. Esse cara aí, como que pode os caras acreditar que um cara desse é contra a corrupção, mano? Vocês assistem... Não tem como. Só se você viver no meme. Se você viver no meme, nas páginas dele, nos grupinhos dele. Se você pegar um vídeo dele antigo lá na Luciana Gimenez e assistir... Assisti assim, ó. Você fala, velho, não tem... Fio Cruz busca antecipar em até 100 dias produção local da vacina. Vão produzir a vacina aqui no Brasil, né? Querem antecipar porque tá feio o negócio, hein? Banco Central anuncia a saída de diretora Fernanda Nesho por razões pessoais. Ué. Vladimir Putin responde a Joy Biden que o chamou de assassino. Ei. Quando o trupe entrou lá nos Estados Unidos, teve essa discussão de Estados Unidos e Rússia. Agora, a mesma coisa. Duas potências armadas até os dentes, as duas nuclear. E ficam... Olha, um binding complicado. Vocês tinham que se acertar aí. Já não basta a gente estar no meio de uma pandemia. E correr o risco ainda de dois loucos brigarem lá e explodirem o mundo. Depois de contaminação se alastrar no Congresso, prefeitos cancelam nova marcha. Marcha, cara? O que? Os prefeitos estão fazendo marcha do que, cara? Vocês têm que ficar dentro de casa, vocês têm que ficar dentro de casa, quietinho, colaborando com as autoridades, mandando mensagens positivas para a população, falando para elas fazerem distanciamento social, usar máscara, higienizar as mãos, senão isso aqui vai virar um inferno, sabe? Vocês têm que ter responsabilidade, um pouquinho, um pouquinho de responsabilidade, né? Meta da Volkswagen é duplicar vendas de carreiro elétrico esse ano. Parabéns, Volkswagen. Uma primeira notícia boa do dia que eu vejo, cara. Maju Coutinho gera polêmica ao falar sobre lockdown. Não falo o que ela falou, né? Não tem como saber o que é polêmica. Play at home. Horizons are down e mais jogos ficam grátis na Playstation 4. Até eu tenho esse jogo em mídia física. Eles estão dando de graça agora. É bom para que as pessoas fiquem em casa. Não vamos sair, não, velho. Não tem vacina. E a gente está fazendo só erro. Não está dando certo isolamento social. Não está dando certo uso de máscara. Não está dando certo isso aí. Então é melhor que fique em casa mesmo. Professor de jornalismo da Unesp é morto em São Paulo. Polícia prende suspeitos. Alguém morreu assassinado aí, ó. Militares da FAB são presos por tráfico internacional de droga. Lembra? Aquela droga que foi no avião presidencial? Decretar a prisão de vários militares e a esposa do piloto lá, do militar. Rodolfo fatura 1,5 milhão de reais com BBB 2021, antes mesmo do fim do programa, o Caipirinha, né? Aston Martin se transforma em Caterham e termina com decepção pré-temporada. Neymar paga 3 milhões por mansão de Cláudia Raia. Comprou a mansão da Cláudia Raia, jogador de futebol do Brasil aí. Meia ostentação, hein? Quando poderemos fazer um cruzeiro novamente? Boa pergunta. Quem que não quer que o mundo volte ao normal, né? Quando? Quando tiver vacina, tiver imunizada a população. E a gente tem que parar, velho. Como a humanidade, a gente tem que pôr a mão na consciência. O que a gente tá fazendo com esse planeta aqui? De girar, dele tá transformando... Que nossos hábitos estejam transformando micro-organismos em coisas mortais pro ser humano. Talvez a gente não deva comer qualquer coisa. Não deva destruir as florestas, né? Deva ter mais equilíbrio com o meio ambiente aí. Porque tá muito... Essa superpopulação tá degradando num nível muito forte, sabe? Projeção. Kia EV6 GT seria mais esportivo e potente. Dois homens são presos por esquartejar e comer cachorro. Olha o que eu tô falando aí, olha. Carisópolis, na Bahia. Meu Deus do céu. O que é isso, gente? Eles estavam com fome? O que que... Capital antecipa feriados para nove dias e fecha tudo. Então, antecipando os feriados aí, ó. Na maioria das capitais, tá? Que... Daí você vai ficar... Tipo, já que eles vão ter que fechar mesmo... Olha a sacanagem. Já que eles vão ter que fechar mesmo... Então, pega o dia de Tiradentes lá na frente e fala... Ó, é hoje o dia de Tiradentes. E antecipa todos os feriados. Tudo pra não atrapalhar o empresariado e o povo que quer lucrar. Mesmo num tempo desse. Esquece o lucro, gente. Esquece. Esse ano aqui é outro ano. Eu tô vendo aí, ó. Outro ano perdido. Não vai ter jeito, velho. Quem tem dinheiro vai ter que perder dinheiro pra manter as pessoas vivas. O Estado vai ter que garantir a sobrevivência das pessoas. Não queiram que as pessoas se matem. Gente desesperada vai ter que trabalhar, velho. Por favor. Domingo, o asteroide passará a próxima Terra a mais de 120 mil km por hora. O pessoal tava postando isso aqui, ó. Até que, enfim, uma notícia boa. Querendo que o asteroide bata, porque tá muito ruim. Os caras tão tristes, velho. Tão tristes. Mas é engraçado isso aqui, ó. Não vai deixar bater esse negócio aí. Só o que faltava, né? Asteroide mortal. Eternite inicia produção em massa de telha solar. Chega... Ó, mais uma notícia boa. Isso aqui é legal. Eternite fazendo telha solar. Que legal. Feira de Santana supera Banco Central e lança nota de 420 reais. Legal. Lago Turco pode conter pistas sobre a vida antiga em Marte. Isto é dinheiro, tá? Andy Arrow tem livro Ridicularizando Cozinha Chique, colocado para Leilão. Objeto interestelar ou a mua pode ser fragmento de planeta semelhante a Plutão. Volkswagen enuncia plano para reduzir preço de baterias em 50%. Estudo da OCDE sugere necessidade de reduzir ineficiência judicial no Brasil. Livro examina negacionismo, fake news e outros desafios da história no presente. Cara, tá muito forte isso aqui, ó. Negacionismo hoje em dia. Pra quem vive aqui, você ouve cada história absurda, gente. Parece que o povo não tá no mesmo mundo que eu, entendeu? Parece que eu passo, vejo alguém morrendo no meio da rua. Eu falo, meu Deus, ó um cara morrendo. O cara passa, ah, é um ator. Isso aí é um fingido. Sabe? É uma loucura. É muito louco isso. O centenário de Antônio Maria. Não é padre, é pecador. Não conheço esse Antônio Maria. Campos do Jordão ganha mirante com vista 180 graus de Serra da Mantiqueira. Ator de Chiquititas descobre via Instagram que é filho do jogador Ricardinho. Não conheço também. O dólar vai parar de subir, aponta Morgan Stanley. Veja o que fazer. O que aconteceu? Isso aí é a política do atual governo, tá? O dólar tava num patamar ali razoavelmente estabilizado. Aí eles tiveram apoio do agronegócio. Eles queriam pagar o dinheiro que eles receberam durante a campanha. E como eles vendem pra exportação esse pessoal. Eles abaixaram drasticamente a taxa de câmbio. Pra todos os especuladores no Brasil retirarem dólares daqui. E o dólar foi lá pras alturas. E o governo, tô nem aí. O governo tinha formas de manter equilibrado. Mas deixou subir mesmo. Eles acham bom que soba, né? Porque daí... Só que ao mesmo tempo que eles somem o dólar, eles atrelam o preço do combustível aqui dentro do Brasil em dólar. Então subiu demais também. A gente tá vendo uma subida absurda, né? E o povão fica aí. Não consegue mais comprar nada do exterior, né? Não tem mais valor nenhum. Os paraguaios estão vindo no Brasil pra comprar coisa, velho. Olha, olha que ponto nós chegamos. O Brasil virando o paraguai dos paraguaios. A alta do Bitcoin é fichinha perto do potencial dos criptoativos que estão à frente da corrida. Bitcoin, não compro, não compro, né? Mas quem quiser investir aí, boa sorte. Veredito do Snyder Kut, da Liga Justiça. Fizeram um novo filme do Superman aí com um diretor original que teve um BO lá, teve que ser afastado, tá? Snyder Kut. Veredito, então, já deve estar lá na Amazon, tá? Aulas presenciais serão retomadas em 13 cidades da Grande Florianópolis. Erro, erro, tá? Já tá óbvio que é um erro isso aí. Erro com E, é E maiúsculo, tá? Não precisa nem... Você entra ali, procura taxa de ocupação dos leitos de UTI no estado de Santa Catarina. Daqui uns dias, aí, sabe, isso é uma estabanação, cara. Sabe, eles não fazem uma coisa assim, ó, que vai progredindo. Tá tipo assim, ah, hoje tá todo mundo tomando sol lá, acabou a pandemia, de repente. Meu Deus, acabou. Sabe, é uma loucura essas medidas aí, sabe? Parece que os caras tão com medo de fazer o que precisa ser feito. Mãe de Gilberto pede mutirão para tirá-lo do BBB. Pesadelo, por quê? Ele tá sofrendo lá? Revelou que está sofrendo ameaças. Pelas redes. Por quê que estão ameaçando a mãe? Ele é gay, tá? Será que é os bolsominos? A gente sabe que eles têm uma equipe de ameaça que não é... Não é desse planeta, hein? Depois tem que ler isso aí, hein? Vou dar um print aqui. Beleza. Petrolistas podem frear a nova era dos supercarros elétricos. Olha só, péssima notícia. O petróleo, gente, é um item muito... Ele é maior do que... A maior petroleira do mundo, eu já vi isso uma vez. Quem matou o carro elétrico? É um documentário. Lá eles falavam, a maior petroleira do mundo equivale ao patrimônio das sete maiores fabricantes de carro. Então, a venda de combustível é um negócio muito maior do que a venda de veículos, entendeu? E aí vem um veículo que mata todo o mercado de venda de combustível. Então, isso aí pode ser um... Por isso que eu falo, o capitalista tem alguns defeitos. Porque o carro elétrico, ele é silencioso, ele não polui, ele tem mais força, ele, sabe? Ele é mais barato, mais barato o combustível, eu tô dizendo, tá? Porque o preço ainda tá muito mais alto. Então, ele tem várias sérias vantagens e ainda assim, por causa de um lobby gigante, a gente tá... Fica patinando antes de sair dessa... Ir pra fase 2.0. Samurai Arrow 5 revela novas imagens e detalhes dos personagens, ok? O telescópio web da NASA está quase pronto de novo, ok? Xbox série XS, cinco jogos da Bethesda, ok? Talvez James Webb consiga ver como buracos negros super macios se formaram, ok? Auxílio emergencial, veja quem vai receber primeiro e quando. Foi aprovada aí uma nova etapa aí, só que agora o auxílio diminuiu, tá? Era R$ 600, caiu pra R$ 300, agora R$ 250. O governo se diz quebrado, que não tem dinheiro pra nada. Só que a gente tá no pior momento da pandemia, de longe. Mariana Goldfarb, pausa com Graz, Massa Fera e seguidores a lojinho. BMW i4. Novo carro elétrico com 600km de autonomia será lançado ainda em 2021, legal. Arthur Gomes do Santos se reúne com o pai Neymar após recusar três propostas. Torta de sorvete, futebol, né? Futebol eu vou passando, velho. Age of Empires, transmissão do Fun Reel chega em 10 de abril. Será que é o campeonato de Age of Empires? Não sei. Então é isso aí, pessoal. Acabou as matérias aí. E o principal mesmo aí é a pandemia de coronavírus, que tá muito forte aqui na região. Isso aí, um abraço pra todos. Até mais.